o que foi meu amor que eu não tô entendendo nada eu não me lembro de nada do jeito que eu sentei aqui ó eu fiquei viu do jeito que eu sentei aqui eu fiquei entendeu só se sua filha tá me faltando com respeito ela tá dizendo que eu tô bêbada a filha minha filha você acha que eu tô bêbada não minha filha quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito tranquila né Paulo é muito tranquilo rapaz de um rosto de homem um rosto de homem desse é a pista de pedestre como é que tá faixa de pedestre acuerda acuerda Paulo repetindo sempre repetindo sempre Paulo quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito tranquila entendeu Paulo agora tem umas pessoas do cabelo de arara que quer tirar ideia comigo eu vou para onde mulher do jeito que eu sentei Paulo eu fiquei entendesse Paulo eu não me lembro de nada eu comecei a beber cedo aí uma mulher que se diz que é mulher quando perde a mulher olha olha rapaz é o pezão da montanha como é que tá a foita rafanha corre aqui vai para onde rafanha rafanha me espera minha filha você tá muito fora de si espere sua melhor rafanha não faz a uó mulher paga o que tu me tá me defendo caloteira rafanha corre aqui rafanha vai dar continuidade a casa da barra eu bianca Nicole como governanta proprietária de tudo isso aqui tô com meu bom sal grosso entendeu para repreender falar um sal grosso entendeu assim na casa porque minha filha tá babado tá babado tá babado tá babado tá casa que tá todo mundo olhando tá parando o Brasil é muito coxico minha a repreender em nome de Jesus o sangue de Jesus tem poder vai lá oi 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 do jeito que a cobra ela dá carinho ela pica nada do que um dia após o outro querido e pôs o caguar de cartas eu mais nunca posso soltar esse suco da confusão com esse povo aqui você falou que não era para fazer essa fórmula tá tá desgraçada deixa eu te falar tá filmando é que inusitada ô vida um negócio sobrou eu tava até para o meu lado eu não fiz nada eu tava quietinho tava no hotel dormindo me ligaram eu já tava no hotel já fui descansar um pouquinho eu vou falar um negócio para vocês o mundo seria mais legal se cada um cuidar do seu próprio corpo sabe cada um cuidar da sua própria vida eu mesmo nunca parei para ficar olhando a vida de ninguém não vai tipo se o relacionamento tá uma merda beleza se resolve aí mas tem gente que fica preocupado com a vida dos outros esquece de viver sua própria vida eu nunca faria um negócio dele sabe vai viver tua vida porque eu acho que o negócio aí tá complicado interessante que eu sempre bebi já saí de ambulância e os caralho a quatro mas eu nunca falei mal de ninguém por aqui nas minhas redes sociais nunca ataquei ninguém e muito menos menos prezei ou humilhei alguém só deixo isso assim para o alto agora às vezes a gente tem que olhar para o nosso lado e começar a respeitar quem tá perto da gente quem gosta da gente quando eu tô embriagado eu tô maluco fico louqueta eu vou para casa tomo banho de cabeça tomo engove vou dormir sabe tomo a água e desapareço às vezes daqui do instagram também não queria me pronunciar não mas assim eu tô aqui e eu quero falar do meu jeito nem sempre o sol vai brilhar quando a luz solar for maior que toda a face terrestre sempre teremos um ser que se envolve a todo querer a todo poder que seja magnésia o magnático no nosso viver e na nossa salvação para que tudo seja feito de uma forma que seja cumprida e de nós de uma de uma forma que venha solicitar todo tipo de perfeição ou todo tipo de carência emocional ou talvez não emocional então assim eu peço que seja tudo esse esclarecimento para você e eu tô muito feliz com com tudo isso aqui que eu imaginei a paz reinou depois de muito tempo eu não tava tocando violão eu tinha que tocar violão desde sexta não tinha briga não era para ser pareda não era para ser violão ela a música tocando violão e bebê dançando a música tocando violão e bebê dançando tão aqui por mim por dia e por vós tão aqui por mim ou por dia Tchau. 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 Eu tava cantando louvor e agora eu vejo uma coisa que nem tu, Vanessa, porque eu agora vou lhe chamar de mulher, não quer ser mulher, vai ser mulher hoje. Sim, você tem que me tratar como mulher, porque ouço quem ia pra delegacia era eu, viu? Quem ia pra delegacia era eu, viu? Viu? Quem ia pra delegacia era eu. Você me tratando como macho. Tá dormindo, mas eu falei mais, fala baixo. Abaixa o que? Abaixa o que? Vanessa, cuidado que daqui pra Maceió, a delegacia é logo lá em cima, viu? Eu não me acordei. Não tem o policial não, não tem medo de policial não, não tem medo de policial não, a minha pistola. Olha, tem medo de pistola também, né? Ô Gaga, essa mulher tomou banho hoje. Nossa, já faz dois dias a desculpa dela que cortou a água daqui, a desculpa é essa. Essa cabelo de arara não gosta de água, não. Nunca vi arara não gostar de água, menina. Isso. E o suvato dela tá parecendo um canavial, né, menina? Cada canhão de pitoco de cabelo. Como é? É, não tem a deslocuda. Tem. Ela diz que beijou uma desonete. E eu não tenho nem... Ai, mulher, eu não quero saber de nada, não. Eu só quero saber que você aprenda a me respeitar. Primeiramente, que eu sou mulher. Mulher, eu tomei vergonha tomando banho no marido de Carlinho. Mulher, você se decidiu, foi? Eu tava meia beba ontem, peraí. Peraí, que eu tô me lembrando de algumas coisas. Parece que quando eu vim a bicada ontem, fala embaixo. Eu perguntei a você assim, Vanessa, tu gosta de mulher e gosta de homem? Você disse o quê? Diga, Sérgio, uma mulher, viu? Aqui na minha frente, vem. É pra perto de mim. Senta aqui. Você tem que abrir o jogo. Você tem que abrir. Eu amo a Yara. Sim. De verdade, de coração. Sim, quem mais? E o Lucas Guimarães só estudou de casa, mas ninguém. Sim. Você sente atração por mulher, minha filha? Eu só quero saber isso. Você sente algum desejo? Assim, uma demiração? Eu nunca me apaixonei por nenhuma mulher, não. Mas depois que a Yara chegou, minha boca ficou cheia de água. Sua boca tá cheia de água? Uma dessa Yara, porque a bicha é bagagem. Carlinha, tem que saber disso, minha filha. Dessa sua opção. Entendeu? Que você também tem desejo por mulher. Lê, tira o oi da menina, mulher. Tá repreendida em nome de Jesus. Olha, é uma coisa mais linda. Quando todo mundo caiu, ela se levanta bem cedo. Eu olho pra ela assim, porque é a cabeça. Vanessa, na sua cabecinha. Sim, diga. De cocô de galinha aqui dentro. Você tá gostando de mulher, minha filha? Você tá sentindo atração? Eu tô chonada na Yara. Tá chonada, é? Minha pôr na Yara. Tu tá sem entender nada, né, Vanessa? É, né? Realmente eu amo ela e amo louça. Mas Vanessa, a casa é babada aqui. Eu tenho muito babado. É babado, né? Essa casa, né? Eu dou graças a Deus. Quando ela se levanta de manhã, eu... Minha frente, né? Agora a Yara, meu filho... Ela vem de você. Agora se você tem inveja da Yara... Eu tenho o mesmo corpo dela de louco, eu não posso fazer nada, né? Eu olho pra ela assim, dos pés e a cabeça. Da cabeça aos pés. Eu tô vendo... Uma deusa na minha frente. E por que tu não vê essa deusa aqui na tua frente? Essa deusa aqui, essa mulher? Aí, que mulher linda da mulher. Essa daí não é nem isso tudo que eu tô vendo. Gente... Tu tá com febre não, Yara? Tá com febre não? Não, mulher. É energia positiva. É energia positiva. Gente, estou aqui extremamente arrançada. Carlinhos, desse bem que você pode guardar seu rosto hoje. Eu não entendi o que significa... Siga ali. Eu não entendi. Siga ali. Eu não entendi o que significa. Boa tarde, amor. Tá gostando da minha alimentação? Gostando, é como é que você... 0... 0800, entendeu? Assim, um cachê. Tudo em dia, entendeu? Alimentação, assim... Rigorosa. Entendeu? Coenda? Coenda? Pokémon, temos que pegar, eu sei. Coenda? Lutar? Não vou parar aí, irmã, hein? Tá vendo? Não trata tudo mal. Mas eu tomara com o seu azul, viu? Assim, 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 assim. Coenda o homem que não curte trans. Se alimentando da comida da trans. Ô, Cílio, o que que tá acontecendo, Marcelzinho? Gente, o melhor conteúdo da casa, sem sombra de dúvidas. Eu e Vanessa, e vocês que querem fechar serviços, é só ir nesse clique que eu tô vendendo meu peixe. De vez em quando, eu chamo ela de mulher de vez em quando, mas realmente é homem, né? Ai, meu... Boa hoje, né? Abre, que isso é neural? Boa hoje, boa. Abre, que isso é corpoành? Igor e Rosa, nem agri谷, Abre, que isso é trabalho? Igor e Rosa, nem agri. Abre, que isso éneo? Você vai assumir Que você é uma maldita Uma maldita 44 quando? 44 quando você entrar no lente